Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robinson de Manada, já sabe deixa aqui like, se inscreve no canal e estamos aqui seguindo mais um vídeo de Valhalla, é final de semana de Valhalla. Seguinte gente, a gente fez aqui no vídeo anterior, nossa armadura, desculpa, nosso escudo e nossa lança, espada de ferro. Agora é o seguinte, eu fiz agora, agora temos o que? Eu fui lá, peguei muito desse recurso aqui, vamos lá, vou mostrar qual recurso que eu peguei, bastante. A gente foi lá e fez o que? Pegamos ferro, tá? Ferro, tá? Olha lá, pegamos bastante ferro, beleza? O ferro você vai encontrar nessa espécie aqui, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, lá dentro das criptas, beleza? No pântano na verdade, tá? E fizemos aqui, e fizemos bastante ferro. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu tô com roupa de troll, né? Ela é uma roupa que tem uma armadura até que interessante, só que não é tão forte. Só que aqui, gente, na nossa forja, liberou o que? A construção da roupa de ferro, beleza? Então assim, ó, você vai perceber que você tem aqui, a gente tem a malha de ferro, tá vendo, ó? Me dá um total de 14 de armadura, interessante, tá vendo? A greva de ferro, mais 14 de armadura, e o peitoral de ferro, mais 20, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Lógico, vai gastar... Só que assim, armadura de ferro, opa, desculpa, não é aqui, armadura de ferro, cadê? Opa, ferro, ferro, aqui, ó, opa, desculpa, armadura de... Cadê o ferro? E... Ah, tô, desculpa, daqui embaixo, blá, blá, blá. A gente tem o elmo de ferro, certo? Ó, aqui da 14. A gente tem também, cadê? Além do elmo, a gente vai ter... E tem o elmo também, cadê? Ferro, 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 ferro. Cadê o ferro também? Isso aqui, ó, greva de ferro, seria tipo as calças, beleza? Mais 14, e temos mais o peitoral de ferro, aqui, ó, beleza? Peitoral de ferro, vamos gastar 20 de ferro, mas tudo bem, mais 14. Agora é o seguinte, olha que interessante, ó, tá vendo aqui, ó? Feito isso aqui, gente, e não esquece também de fazer o upgrade, tá? Você é lógico, vai gastar bastante recurso, mas você tem que fazer o upgrade, porque ela vai ficar cada vez melhor, tá? No máximo. Vamos ver aqui, nosso baúzinho, tá? Então já fizemos aqui, ó, o nosso elmo de ferro, nossa... E esse aqui, ó, beleza? São três partes. Pra equipar, vem aqui, ó, vou aqui em cima, tá? Ó lá, vamos apertar o 3, o elmo, o 4, que é a nossa... Nossa, ó, chique, hein? E o 5, por último. Não precisa deixar aqui em cima, tá? Você tem aqui embaixo agora, ó, só pra você ficar protegido. Com isso, a gente tem aqui agora, ó, vamos lá. A gente tem um escudo, tá? Ó, show, né? E nosso... E nosso... Ó, ele foi pra 60. Show, né? O que você vai fazer também, gente, se você... Pra aproveitar também, vem aqui, ó. Se você não tiver um outro... Opa, tá aqui... Aqui, no cantinho, desculpa. Aqui, ó. Você pode usar isso aqui também, ó, tá? Se quiser, ó, pode usar junto, ó. Você pode mesclar, tá? Ó, eu tô usando, o quê? A capa dele. Como não tem outra capa, eu uso essa capa aqui. De troll, tá? Isso faz o quê? Eu entro mais dois armaduras. Toda armadura necessária no jogo, tá? Toda armadura. Deixa eu comer alguma coisinha aqui. O bichinho tá passando fome. Beleza. Quem tiver... E a mesma coisa que você vai fazer aqui, ó. Pegou aqui, opa, em cima. Beleza. E que você aproveitar também, gente. Você vai fazer o melhor arco. Ó, vamos lá. Opa, deixa eu tirar essa capa aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer o melhor arco também do jogo. Por enquanto, né? Não sei, vai pra frente, tá? Você vai vir aqui, deixa eu apertar o... O 3... O 2 e o R aqui, ó. Bom. Tem um arco aqui, gente, muito bom, tá? É o arco de caçador. De ferro também, tá? Aqui, ó. Arco de caçador, tá? Faz esse arco aqui, gente. Muito bom, tá? Faz o upgrade dele também. Eu deixei no máximo... O upgrade, gente, tá tudo no 4, tá vendo? Aqui, ó. Beleza? Eu não sei se o arco de caçador não tem upgrade, não. Acho que é só... Só ele. Tá? Vamos lá aqui pro arco de caçador. Ele é muito mais forte. Meu, eu bato o troll lá. E você vai precisar de arco aqui, tá, gente? Você vai precisar de arco aqui, porque a gente vai precisar fazer o quê? Vamos lá com o nosso arco de caçador. Tá aqui nas armas. Aqui, ó. Show, né? Pega aqui. E aproveitando também, gente. O que você vai fazer, ó? Você vai fazer... Ó, eu fiz o macho. Machado de ferro. E fiz também a picareta de ferro. Show, né? Porque aí o que você vai fazer? Você vai ter... Vai durar mais tempo. Show. Tá aqui o nosso arquinho, ó. Aí, ó. Show. Show, vem cá, ó. Uff. Tá ali, ó. Tá? Aí você faz aqui, ó. Ferro. Dura mais tempo, ó. Cadê o... Olha o macho de ferro, tá? Você pode ver aqui. Durabilidade, ó. 175, né? O de bronze, ó lá. 125. Tá vendo? Se você pegar o outro de... Mais fraquinho. Se você pegar o machadinho de... Machado de guerra. Durabilidade. Opa, tem um machado bom aqui. Ó. Esse dura mais tempo, mas tá bom. Olha, tem um outro machado mais poderoso que esse aqui ainda. Tem melhor. Agora, pegar o nosso machadinho. Quer ver o nosso machadinho? Vai aí, de guerra ali. Vamos ver assim, ó. Lembra que ele quebrava fácil? Vamos lá. Ó aqui. Machado de silix. Durabilidade de 100. Tá vendo? De pedra, então. 100. Tá vendo? Só que aí tem um corte. Tá vendo? Corte de 7 a 12. Agora pegar o meu aqui, ó. O meu machado. Ó lá. Corte. 35. Cortante, né? 35 a 54. Quer ver? Muito mais. Lembra que no comecinho a gente batia, batia, batia. Porque uma árvore demorava? Esse aqui não. Esse aqui já tá bem... Overpower. Beleza? E com esse item aqui, gente, tá? Você vai fazer o quê? Vamos se preparar para o vídeo de mais tarde, que é para podermos fazer o quê? O gelo, rapaz. Sei lá que o bicho pega. Beleza? Lembrando, para o gelo, a gente já tem que fazer umas porçõezinhas, mas fica no vídeo anterior. Eu fiz o vídeo de veneno no vídeo anterior. E eu vou fazer o vídeo agora sobre como se preparar para o frio, tá? Beleza? E para o frio, você vem aqui e pega a sua capinha, tá? Quando você puder. E tem a nossa cervejinha aqui. Falou, gente. Esse é o vídeo curtinho, tá? Então aproveita, faz aqui o seu material. Tá, ó. De ferro. Que para vir aqui nas montanhas, tá? Aqui em cima, nessas montanhas. Você está bem aquecido, bem preparado. Beleza? Então, o que você faz? Vem aqui, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Vem no pântano. Extrai bastante minério de ferro. Faz upgrade no negócio. E depois a gente vai, ó. Pode ver aqui, ó. Eu morri aqui perto, ó. Eu fui no comecinho aqui, né? Na montanha aqui de gelo. Mal preparado. Tem uns dragãozinhos que vem atrás de mim e me arrebentou. Falou, gente. Isso aqui. Esse símbolo aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Vem aqui e pega tudo que você puder pegar. Poxa, tudo que você puder pegar. Pega tudo que você puder de ferro ali nas criptas. Limpa as criptas. Deixa eu só comer mais um negocinho. Pra mim, eu não morrer aqui. E se prepara pra porrada. Falou? Deixa o likezinho no vídeo. E até mais. E tchau. Deixa o like no vídeo. Bem-vindo ao Valheim. É. Até manhãzinha. Meu cabeça caiu doido. Valeu, tchau. Tchau.